Eu disse... NÃO! Em alguma realidade alternativa, o Tom Hiddleston é um ator super talentoso do teatro, mas que nunca conseguiu fazer sucesso fora dos palcos. Lá ele nunca se tornou o Loki do MCU e nem está prestes a receber sua própria série na Disney. Essa realidade é mais próxima da nossa do que você imagina. Se não fosse um mentor que reconhecesse o potencial do ator, ele poderia estar até hoje levando uma carreira só nos teatros. Neste Retrato Omelete, a gente fala sobre a trajetória profissional do Tom Hiddleston e explica como ele se tornou um dos vilões mais queridos do MCU. Mas antes de começar, deixe o seu like no vídeo, assine o canal e comente qual o próximo ator ou atriz você gostaria de ver por aqui. Thomas William Hiddleston nasceu em 9 de fevereiro de 1981 numa família londrina bem confortável financeiramente. Seu pai, James Hiddleston era químico e diretor de uma empresa farmacêutica, enquanto Diana, sua mãe, teve vários trabalhos voltados para a arte, incluindo o de diretora de palco em teatro. Tom tinha o costume de ir visitar a mãe nas suas peças e desenvolveu um interesse especial por aquele universo. A mãe dele percebeu e incentivou desde cedo essa paixão pela arte e o levou para assistir a espetáculos em diferentes cidades da Inglaterra. Os pais de Hiddleston queriam que ele tivesse a melhor educação possível, por isso ele estudou na Eton, uma escola britânica muito tradicional. Existe toda uma mitologia em torno do colégio, porque vários atores famosos já estudaram por lá, mas Tom não dá muita importância para essa coincidência. Nas palavras dele, também tem vários outros atores bem-sucedidos que não estudaram nesse colégio. Algumas dessas personalidades famosas, inclusive, passaram pela escola no mesmo período que o Tom estudava lá, como o príncipe William e Eddie Redmayne. Nessa época, Hiddleston e Redmayne até contracenaram em uma peça infantil, mas nenhum deles teve um papel de destaque. Felizmente, Tom seria escalado em papéis mais relevantes anos mais tarde. Depois de formado no colégio, ele entrou no curso de estudos clássicos da Universidade de Cambridge, onde aprendeu muito sobre narrativa e artes clássicas, incluindo mitologia grega, que foi uma ótima iniciação para quando ele precisou estudar sobre deuses da cultura nórdica anos mais tarde. No decorrer do tempo, Hiddleston participou de algumas peças pequenas, como uma montagem de Uma Rua Chamada Pecado, em 2000, em que ele perdeu um semestre de aula para poder atuar na peça. Depois de se formar em Cambridge, ele continuou estudando, agora um curso de artes cênicas na Royal Academy of Dramatic Art. Nesse período, ele teve que dividir seu tempo entre o teatro e seus primeiros papéis em séries e filmes, como em Unrelated, Conspiracy e The Gathering Storm. O que todos esses projetos têm em comum? Nenhum deles teve uma grande visibilidade. Mas foi graças ao teatro que as coisas começaram a engatar. Tom fez algumas adaptações de peças do Shakespeare, como Cymbeline, que rendeu a ele um prêmio Laurence Oliver de melhor ator estreante, e Othello, onde atuou ao lado de Ewan McGregor e teve a ilustre presença de Kenneth Branagh durante os ensaios. Branagh é um diretor e ator muito lembrado por ter adaptado vários textos de Shakespeare para o cinema, incluindo Hamlet, de 1996, que rendeu uma indicação dupla para ele ao Oscar, tanto pela direção quanto pela atuação. Ele elogiou bastante o trabalho de Hiddleston e, mais tarde, teve a oportunidade de engatar uma sequência de trabalho junto com o autor. Eles contracenaram na peça Ivanov e na série de Detetive Wallander. Tom sempre cita o colega como uma espécie de mentor por ter aprendido muito na parceria com o veterano. Aliás, durante a gravação da primeira temporada da série, Tom aproveitou uma de suas folgas para ir ao cinema assistir um blockbuster que tinha acabado de entrar em cartaz, Homem de Ferro. Ele diz que saiu do cinema pensando que era um ótimo filme, mas ele não conseguiria participar de um projeto desses nem em um milhão de anos. A oportunidade surgiu bem antes do que ele imaginava, logo em 2009, quando Branagh foi contratado para comandar um filme do Thor e convidou seu pupilo para fazer o teste do papel do protagonista. Hiddleston ficou animado com a possibilidade de fazer parte de um projeto de um longa desse escopo, então ele se dedicou muito para a audição. No curto período de tempo que ele teve que se preparar, ele malhou o suficiente para ganhar 9 quilos, com o objetivo de alcançar um físico mais próximo do deus do trovão dos quadrinhos. O teste deixou claro que Tom tinha talento e carisma de sobra, mas ele não combinava com o Thor. O escolhido para o papel foi um outro ator pouco conhecido, o australiano Chris Hemsworth. Mas Branagh e Kevin Feige, o chefe da Marvel Studios, não descartaram Hiddleston. Eles tinham um outro papel de destaque no filme, onde todo charme, amplitude dramática e carisma do ator encaixaria muito melhor, o antagonista Loki. E essa mudança de planos não desanimou Hiddleston, muito pelo contrário. Ele fez uma pesquisa extensa não só sobre as histórias mais importantes do Loki na Marvel, como também foi atrás de referência na própria mitologia nórdica e estudou extensivamente o arquétipo do deus trapaceiro através de diferentes culturas. Nas palavras de Branagh, abre aspas, ele sabia que era um projeto e uma oportunidade especial de interpretar um papel importante ainda no começo do universo Marvel. Na verdade, assim que aceitou o trabalho, Hiddleston ainda não tinha noção dos planos do MCU. Foi logo antes das gravações de Thor começarem que Feige contou que o Loki voltaria como grande antagonista de Vingadores. Tom ficou muito confuso no primeiro momento e demorou alguns minutos para entender a proporção do projeto que ele tinha aceitado participar. Ele disse ainda que descobrir isso deixou ainda mais animado para a jornada criativa que estava prestes a embarcar. Vingadores foi uma experiência muito diferente para o seu personagem comparado ao primeiro filme. Em Thor, Loki tinha alguma nuance de caráter, mas Hiddleston sabia que no filme dos heróis mais poderosos da Terra, ele precisaria ser completamente vilanesco. O surpreendente foi que o público recebeu o vilão com muito carinho. Um dos momentos que deixaram clara a popularidade do Loki, de seu intérprete, foi quando um fã invadiu o prédio onde estava acontecendo a tour de divulgação de Vingadores na Rússia e conseguiu encontrar Mark Ruffalo sozinho no carro. Mas tudo que ele queria do ator que faz o Hulk era que ele entregasse para o Hiddleston uma fanarte do Deus da Trapaça. Em 2013, uma outra situação também mostrou que Hiddleston tinha conquistado o público quando ele foi caracterizado no palco da Comic-Con e o público de 7 mil pessoas vibrou loucamente. Essa popularidade toda até salvou a vida do Loki. Nos planos iniciais da Marvel, o personagem morreria em Thor, o mundo sombrio, mas nos primeiros testes de audiência com o filme, o público simplesmente se recusou a acreditar que ele tinha morrido e o estúdio se viu obrigado a voltar atrás para não frustrar os fãs. A vida de Hiddleston se transformou por completo de uma hora para outra. Em primeiro lugar, enquanto a mãe do ator sempre o apoiou, o pai dele não via a atuação como uma carreira séria e temia que o filho não se sentisse realizado profissionalmente. Mas depois de ver Tom passando por um processo de 6 meses para gravar o primeiro Thor, ele entendeu que aquele era sim um trabalho de verdade. Mas a grande mudança foi que em um período muito curto de tempo, ele foi de estreante no teatro para um dos rostos mais conhecidos da franquia mais lucrativa da história do cinema. O ator diz que mudar de vida tão rápido é bizarro, mas é incrível. Abre aspas. Eu consigo lidar simplesmente porque para mim parece que não é real. É como uma daquelas situações que você vai com uma roupa chique para uma festa que todo mundo está bem vestido e o ambiente tem uma decoração linda. Durante umas 5 horas você entra em um mundo e quando termina se vê na sua casa comendo biscoito e pensando bom, isso foi divertido, mas foi estranho. Esse é exatamente meu sentimento com a fama. Pode parecer que Hiddleston decidiu tomar um outro caminho para sua carreira quando ele saiu das peças de Shakespeare para fazer os filmes de super-herói, mas ele soube manter um equilíbrio ao escolher seus próximos papéis. Nos anos seguintes ele deu as caras em blockbusters fora da Marvel como Kong e a Ilha da Caveira e Muppets 2, mas também trabalhou com Steven Spielberg, Woody Allen, Guilhermo Del Toro e outros diretores renomados. Aliás, Del Toro disse que abre aspas, o que quer que faça de uma pessoa uma estrela, Hiddleston tem de sobra. Ele é simultaneamente vulnerável e magnético. O curioso é que a maior parte dos projetos do ator são narrativas de época. Tom está ciente e já deu inclusive entrevista sobre isso, mas não é uma decisão deliberada. Ele tem alguns palpites do porquê ele sempre é escalado para esse tipo de projetos. Talvez seja o sotaque britânico, alguma característica física dele ou o fato das pessoas o verem como uma pessoa elegante. Um desses projetos de época foi a biografia do cantor de country Hank Williams, no filme I Saw The Light, de 2015. Ele gravou todos os seus vocais e até performou ao vivo na divulgação do filme e a expectativa é de que ele pudesse ter uma trajetória parecida com a de Joaquin Phoenix em John and June nas premiações, talvez até rendendo uma indicação ao Oscar. Os planos caíram por terra e o filme recebeu muitas críticas negativas. A principal delas não vem nem de veículos especializados, mas sim do próprio neto do Hank Williams, que postou um vídeo criticando o ator e dizendo que ele cantava sem paixão. Passados seis anos desse filme, ele ainda não foi lembrado nenhuma vez na premiação da Academia, mas a história de Tom com prêmios renomados não é só de frustração. Em 2016 ele recebeu uma indicação como melhor ator em minissérie por seu trabalho em O Gerente Noturno, apesar de não ter saído com a estatueta. Aliás, ele recebeu a notícia da indicação enquanto estava num cinema na Austrália ao lado de Chris Hemsworth, assistindo aos Caça-Fantasmas, filme com o próprio Hemsworth no elenco. Os dois estavam juntos na Austrália para gravar Thor Ragnarok, que apesar de ser o filme mais cômico do herói, também é um dos que dá mais camadas pros personagens, especialmente pro Loki. Tom cita que de todas as improvisações no MCU, sua preferida é a do Get Help ou Ajuda Ki na dublagem brasileira, onde o Thor arremessou o irmão em cima de alguns capangas. Mas o ator ainda fala com muito carinho do trecho no elevador que antecede este momento. Depois de Ragnarok, passa por um arco de redenção e se sacrifica no começo de Vingadores Guerra Infinita. Nas palavras do ator, pareceu muito, muito definitivo e eu pensei, tudo bem, é isso. Essa foi a conclusão da saga do filho de Odin. Mas quando ele retornou pra gravar sua cena em Vingadores Ultimato, ele ficou um pouco confuso. Havia uma outra versão do Loki que estava viva, mas não ficava claro o que acontecia com ela e quando ele perguntou aos produtores, ninguém sabia responder, porque naquela época ainda não havia planos pro personagem. Segundo Kevin Feige, o objetivo inicial daquela cena não era criar um spin-off de Loki, mas só criar um conflito dentro da narrativa, obrigando o Capitão América e o Homem de Ferro a voltarem no tempo pros anos 1970. Mas quando o Disney Plus deu a demanda de criar conteúdos da Marvel, surgiu a ideia de criar uma série do Deus atrapaça. Kate Heron, a diretora da série, fez quase que um curso intensivo em Loki, mediado pelo próprio Tom Hiddleston. Ela perguntou tudo sobre os 11 anos dele no MCU, desde elementos mais importantes sobre atuação e como ele se sentiu emocionalmente em cada filme, até questões mais objetivas como as acrobacias e figurinos do Loki ao decorrer dos anos. Owen Wilson, colega de elenco na série do Loki, também pediu ajuda pra entender o personagem e Tom explicou da seguinte forma, abre aspas. Nas 88 teclas de um piano, o Loki consegue tocar todas as notas mais agudas do topo. Ele consegue ser espirituoso e leve, já que ele é o Deus da trapaça, mas ele também consegue ir pro outro lado e tocar as notas mais graves. Ele alcança notas muito intensas, que são o luto, traição, perda, mágoa, inveja e orgulho. Wilson achou essa metáfora tão boa que até sugeriu disso ser falado na série. Claro que o Loki é um personagem muito interessante por si só, mas o mérito dele ter durado tanto tempo no MCU é mérito também do Hiddleston, afinal, essa alegoria do teclado também serve pro ator. Desde as peças clássicas no teatro até os grandes filmes de super-herói, Tom tem um alcance dramático incrível e, felizmente, a gente ainda com certeza vai vê-lo em projetos muito incríveis pela frente. No dia 9 de junho vai ser o próximo deles, quando a série do Loki estreia no Disney Plus. Mas conta pra gente, você acha que Tom Hiddleston ainda continua no MCU? Ou a série do Loki deve fechar a participação dele no universo Marvel? Deixe a sua opinião nos comentários e aproveita pra curtir o vídeo, assinar o canal e clicar no sininho de notificações. Até o próximo retrato! Você apunhou pessoas pelas costas umas cinquenta vezes. Eu juro que nunca mais faço isso. Tchau! 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 Tchau!